Vamos lá, terceira, chamando Olha o Túlio chegando, moleque Olha o Túlio chegando Aqui que é nossa felicidade, mano É aqui, ó Chama, chama, filho Vamos falar ali pro cara, ali pro pneu dele tá no chão, né? Pra ele não perder o pneu Irmão, o pneu tá furado O pneu tá furado Salve, rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tamo começando mais um vídeo Pesado, tamo de polão, filho Daquele jeito, né? Acabamos de sair do trampo Mano, e vamos fazer aquele rolezão bravo, mano De polão Tá à noite, né, mano? Aí a gente vai gravando essa Com essa posição de câmera na cabeça aqui Pegando a claridade do painelzão Pra vocês que curtem pra caramba Só chegar Rapaziada, eu já peço pra vocês Deixando um like Vamos se inscrever no canal Ativem o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Taticão já passou olhando nós ali Fizé louco Chamando Deixa muito like Se inscreva no canal Toma rumo a 17 mil inscritos A gente vai bater logo, logo Se Deus quiser Tamo aí Na luta, né, pai? Daquele jeitão Bora pra casa, filho Daquele jeitão Ó o Honda Civic Brabo Chamando, filho Rolezão noturno Brabo, filho Isso é louco Chega no like mesmo, rapaziada Tô juntão aí, mano Daquele jeitão Polão já deu um pipoco ali, filho Cê é louco Chama Falar pro irmão que o pneu dele tá murcho ali, mano O pneuzão do cara tá no ar, filho Tipo, o cara nem viu Vamos ser honesto, né, mano E falar ali pro cara, né, filho Que o pneu dele tá no chão Não custa nada falar ali, né Vamos falar ali pro cara ali Que o pneu dele tá no chão, né Pra ele não perder o pneu Irmão, o pneu tá furado O pneu tá furado O pneu do cara tá furado, filho O cara não parou Vai parar ali, mano Vai parar lá pra ver o pneu O pneu do cara tá furado, mano Isso é louco Parou lá pra ver O pneu do cara tá furado, mano Vambora, mano Avisamos ali pelo menos que o pneu dele tá furado, né, pai? E vamos seguindo o caminho, né, velho? Nossa parte nós fez, é aquele jeito, então O pessoal não entendeu, mano, o cara ficou meio com medo Mas... Estamos aí Acabamos de sair do trampo, estamos indo embora pra casa Não é daquele jeito Molão pipocando tudo, ficha amada Segura, ó Você tá maluco, pai Chama Chama, fio Bora pra casa, mano Tô quebrado, rapaziada Mano, quebradeira Quebradeira O fono tá na reserva, ó Como vocês podem ver ali no painelzão, fio Chamando Reservando, cantando Então a gente tem que ir suavinho, né? Parar ali pro pessoal passar, né, mano? Respeitar ali Respeitar o pessoal aí, mano? Tem que ser assim no trânsito Chamar mesmo Chama, fio Sinalzinho Olha o tiozão da moto Cê é louco O tiozão tá nem vendo Tem sinal vermelho Cê acha que o tiozão vai parar? Parar nada Vamos pra casa, mano Presão noturno pra quem curte Mano, já deixa aquele likezão pra nós Né, daquele jeito Isso aí fortalece, hein? Fortalece demais, mano Fazer um barulhão ali debaixo do túnel Fazer um barulhão Vamos lá na terceira Chamando Olha o túnel chegando, moleque Olha o túnel chegando Aqui que é nossa felicidade, mano É aqui, ó Chama Chama, chama, fio Você é louco, fio Nossa senhora Chega arrepia, fio Chega arrepia, mano Bagulhizão bravo, mano Nossa senhora Bagulhizão chama, rapaziada Bagulhizão chama, fio Chama, fio Você é louco, piada Nossa Isso aqui é calma na alma, rapaziada Isso aqui, mano Nossa, liberdade, fio Você é louco Você é louco, fio O ronco do motor é brabo Bora pra casa, mano Bora pra casa aí, mano Daquele jeitão Né Pode parar Vamos que vá, meu filho Acelerando aí pela noite Vamos embora Vamos embora Acelerando aí Acelerando aí Acelerando aí Acelerando aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acelerando na outra reserva é osso, hein, cara? Nossa, né? Vai um pouquinho e fica na rua. O dinheiro tá curto, rapaziada. Nossa, isso é louco. Tamo passando sufoco, mano. Bola 1 levando 50 conto todo dia nosso. De combustível. Mas tá bom. Nossa, tô quebradeira, rapaziada. Eu vou falar pra vocês, mano. Quebradão mesmo. Verdade. Acabei de sair do trampo. Gente, trampo em mercado, mano. Por muitos que acham que eu sou rico. Sou nada, filho. Isso é louco. Várias dificuldades. Estamos passando, mas Deus está na frente sempre, mano. Correndo atrás do sonho. Chega a repia, filho. Chega a repia, mano. Você é louco. Muitos chegam no canal já criticando, mano. Mas essa é a minha felicidade. Essa é a minha... Essa é a minha realidade, né, mano. Eu não tento ser o que eu não sou. E eu tento trazer um pouco mais de mim, mano. Um pouco do meu dia a dia pra vocês, né. Mostrando aí que... Tudo é possível, mano. Que vocês também podem aí. Minha correria é em mercado. Vocês tá ligado? E, mano... É isso, cara. Se eu tô aqui hoje, mano. Trampando em mercado. Vocês também podem. Pode ter a vida que eu tô tendo, mano. Tá ligado? Basta você acreditar, correr atrás aí, mano. E ir pra garra aí, velho. Tá ligado? Não pode parar, mano. Não acreditar nunca. Deus na frente. E bora pras conquistas, mano. Bora trampar pra conquistar os bagulhos. Assim que tem que ser. Vamos lá. Vamos lá. Porque você é louco. O combustível tá caro, mano. O combustível tá osso, filho. Você é louco. Então é isso aí. O vídeo vai ficando com vocês. Deus abençoe a vida de vocês, mano. Tamo junto, rapaziada. Obrigado por tudo. Pelo apoio de vocês. Pelo fortalecimento. Obrigado por tudo sempre, mesmo. Tá ligado? Eu tô cansado, rapaziada. Nossa, fogo amanhã eu tô cansado, mano. Aqui tá ferona, tô de forga. Quebrado, mano. Estamos indo pra casa aí. Quebradeira. Quebradeira total mesmo. Nossa, é verdade. Tô no limite do limite. Sabe quando você chega no limite do limite? É o que eu tô hoje. Eu vou manter ali na frente gravando, né, velho? Porque aqui o Baiep roda pra caramba. Esse paranói, né, pelo menos eu tô gravando, né, velho? Que é osso, cara. Nossa, esse dia eu tomei um enquadro aqui. Levei uns dois tapões do Baiep. Sem dever, rapaziada. Tava vindo do trampo, mano. Vindo do trampo, mano. Levei dois tapões do Baiep, mano. Sem dever, mano. Você é louco. Não devo nada pra justiça. Mas... Levamos, cara. Roupa do trampo mesmo, tá ligado? Roupa do trampo, nós levamos dois tabefão aí. Imagina os caras que estão na errada mesmo. Sem dúvida. Para pegar, afirmar, saco. Mas tá bom, é assim mesmo. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Obrigado por tudo. Fui mesmo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto